E hoje tem Goiás, hoje tem Goiás e Rimazia pela Copa Sul-Americana, é o último jogo na Serrinha da fase de grupos e você não vai ver seu time titular jogando na Serrinha na Copa Sul-Americana. Não que isso mude muita coisa, hoje tem Goiás às 7 horas da noite pela Copa Sul-Americana. Goiás pode se classificar ainda hoje e ainda garantir o primeiro lugar. E mais informações a gente fala aqui logo depois da vinheta. Saudações Esmeraldinas, daqui é Guilherme Sampaio, Sampa Mito. E hoje vamos falar de Goiás, vamos falar de Goiás e Rimazia pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, na fase de grupos, o Goiás, que é líder do grupo G, pode se classificar ainda hoje com uma vitória. O Goiás ainda pode garantir o primeiro lugar do grupo, caso aconteça aí uma combinação de resultados. O Goiás vença o Rimazia, o Santa Fé vença o Universitário e o Goiás ainda classifica o ainda hoje, em primeiro lugar garantindo o seu lugar na fase oitava de final, descartando a participação nos playoffs da Copa Sul-Americana. E antes que eu me esqueça, eu quero pedir a sua ajuda, deixe aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives, mande esse vídeo para o seu amigo Esmeraldino, compartilhe nos seus grupos do Goiás e nas suas redes sociais, porque assim você ajuda o canal Sintonia Esmeraldina a chegar a mais e mais Esmeraldinos. Aqui o canal é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Agradecer também a todo o nosso clube de membros do canal Sintonia Esmeraldina, aqui os nossos membros têm participação ativa, ajudam bastante aí o nosso canal a crescer cada vez mais. Sou peitão, sou peitão, sou peitão de boa! E agradecer também aqui os nossos parceiros, os nossos patrocinadores que acreditam aqui no trabalho do Sintonia Esmeraldina, a Revesa, referência em lanternagem e pintura desde 1978, se você está precisando consertar o seu carro, leve na Revesa. A Verdão Transportes, Portão 62, seu pub de esportes em Goiânia, a Space Green, loja dedicada a você, torcedor Esmeraldino, shopping do escritório, móvel na sua medida e conceito Goiás a marca do torcedor Esmeraldino. E nesse jogo o Goiás deve levar aí um time reserva, um time misto, né? Porque literalmente a água bateu na bunda e o Goiás precisa focar aí no Campeonato Brasileiro. Não que isso seja o real motivo, porque o Goiás não deu a devida valorização à Copa Sul-Americana, o que distou um pouco da fala ali do nosso presidente, o Paulo Rogério Pinheiro, disse que dá para chegar na final da Copa Sul-Americana, dá para brigar pelo título, sendo que o Goiás jogou apenas um jogo, um jogo na competição inteira com o time titular, que é o título do time principal, né? Que foi o jogo contra o Universitário do Peru, lá no Peru, que o Goiás empatou em 2x2. Então o Goiás, ele novamente escala um time alternativo, não que a estratégia de utilizar o time reserva vem dando errado. Muito pelo contrário, o Goiás é líder do grupo, vem conseguindo aí levar a competição mesmo com o time alternativo. Mas isso escancara tanto o nível da competição, porque o Goiás tem um elenco fraco, o Goiás tem um elenco fraco, tem um 11 inicial ok, mas o elenco do Goiás é muito fraco, as pedras de reposição não mostram o melhor futebol, não estão na sua melhor fase. Então como já foi até noticiado pelo próprio André Rodrigues, o Goiás deve ir a campo com apenas dois titulares, só o Tadeu e o Maguinho, né? O Maguinho que não vai jogar contra o Fluminense, porque já está suspenso com o terceiro cartão amarelo. Então o Goiás deve ir a campo com Tadeu no gol, Edu e Sigmar a dupla de zaga, os laterais Hugo e Bruno Santos, no meio de campo Johnny Lucas, Morelli voltando de lesão, Guilherme e Maguinho, e no ataque Alisson e Gabriel Novaes. Então o Goiás vai ir com um time praticamente reserva, você vai no estádio hoje, né? Já foram emitidos aí mais de 7 mil ingressos para ver aí mais uma vez o time reserva do Goiás em campo, né? Alguns jogadores aí que, meu Deus do céu, não dá para acreditar que esses caras jogam no Goiás. Bruno Santos, o próprio Edu, não, não dá, não dá, não dá. Time muito fraco tecnicamente, mas como eu sempre digo, é o Goiás, a gente tem que apoiar, né? Então a gente vai apoiar esse time, então a gente vai hoje comparecer para apoiar o time do Goiás. Os ingressos ainda estão à venda no site do Goiás, o ingresso de cadeira custa 60 reais, tobogã e espaço família 40 reais. Lembrando que torcedor do Goiás paga meia com a camisa do Goiás. Então o Goiás que vai tentar a sua classificação antecipada enfrenta o Rimaze. O Rimaze é o quarto colocado do grupo G, tem apenas 3 pontos, né? Nos 4 jogos que foram realizados até aqui, ele tem 3 derrotas e uma vitória contra o Santa Fé, né? No último rodado ele venceu o Santa Fé. O Rimaze, que abriu mão da competição, também vem jogando a Sul-Americana com o time reserva, um time muito jovem, né? Um time mesclado entre os reservas do time do Rimaze e os jogadores do Sub-20. Então é um time tecnicamente muito fraco, mas o Goiás tem que abrir o olho porque venceu o Santa Fé no último jogo, então dá um certo tipo de moral. O time do Rimaze, que nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Essa é a campanha recente do time do Rimaze nesses últimos 5 jogos. O Rimaze ocupa a 19ª colocação no Campeonato Argentino e vem de derrota no último final de semana para o União Santa Fé da Argentina, perdeu por 2 a 0. É um adversário fraco, é o mais fraco do grupo, mas o Goiás tem que respeitar e ter atenção. Mesmo o Goiás estando com o time em reserva, eu acredito muito na vitória do Goiás e nessa classificação antecipada para a próxima fase. Espero que, dada a combinação de resultados, o Goiás consiga já confirmar a primeira colocação do grupo porque assim o Goiás consegue, por exemplo, ir para a Colômbia, que é um jogo mais desgastante, um jogo, uma viagem longa, levar aí sim o seu time reserva, completamente reserva sem precisar de desespero para uma possível classificação. Então o Goiás classificando hoje confirma também o primeiro lugar. Porque o primeiro lugar vai direto para as oitavas de final e os times que se classificam em segundo colocado de cada grupo enfrentam o terceiro colocado da fase de grupos da Libertadores. Então o Goiás pode escapar aí de times bem, até com um orçamento maior, times com um elenco melhor, um elenco mais qualificado. O Goiás pode até pegar um time brasileiro nos playoffs da Copa Sul-Americana e a gente não quer isso, a gente quer ter mais um pouco de tranquilidade e eliminar duas datas aí do calendário. Então o Goiás hoje tem a chance de se classificar e também de classificar em primeiro lugar. É um jogo muito importante, jogo decisivo para o Goiás. A importância da Copa Sul-Americana, ela destoa entre a diretoria do Goiás e a torcida. Nós que temos um sonho, somos empolgados com a Sul-Americana. Ela tem um lugar especial aqui, porque quase fomos campeões dela em 2010, então é muito recente para nossos torcedores esmeraldinos. É uma lembrança muito viva. Mas a diretoria não dá essa devida importância. O Paulo Rogério, em entrevista pós-título da Copa Verde, falou que dá para chegar no título, dá para brigar pelo título. Mas no jogo em seguida, o Goiás escala mais uma vez. Um time reserva, poupa jogadores. Sendo que o jogo do domingo é aqui em Goiânia, o Goiás não vai fazer viagem nenhuma. E logo em seguida, tem aí data FIFA, o Goiás vai ficar 11 dias sem jogar. Eu esperava mais jogadores do time titular aqui nesse jogo contra o Rimazia na Argentina para garantir já essa classificação e passar em primeiro colocado também do Grupo G. Mas fazer o quê? A gente tem que apoiar o Goiás independente do time que vai a campo, independente de quem veste a camisa do Goiás. Mesmo que seja muito sofrido. Muito sofrido. Então é isso. E deixa aqui nos comentários a sua opinião. Quero ouvir de você o que você acha da escalação do Goiás. Então eu queria agradecer você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Manda esse vídeo nos seus grupos de esmeraldinas, compartilhe nas suas redes sociais. Ajuda aqui o canal Sintonia Esmeraldina. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho